O bairro é pouco de barro, terceiro, é porque é conhecido como bairro é pouco de barro, porque muito antes de ser bairro ali, praticamente não tinha nem casa, era apenas uma propriedade privada ali, particular, e naquele local ali existia muita abelha com o nome abelha é pouco de barro, que é conhecida no Brasil inteiro como abelha é pouco de barro. Então aquela abelha ali, ela tem um canudinho vermelho, devido a cor do barro que é vermelho, em outros lugares que o bairro é diferente a cor, então ela não é vermelha, mas ali no caso o barro é vermelho e portanto o canudinho é vermelho, e em cima tem uma boca parecida com a boca de uma pessoa ou de outra coisa, e essa boca, por isso que a abelha é conhecida como abelha é pouco de barro, porque nesse bairro, ainda hoje existe abelha é pouco de barro naquele bairro ali, naquela região ali. Nós chegamos aqui em 58, aí nós moramos lá para baixo, mas aqui se chamamos boca de barro, porque para todo lugar de perto morram alto, as cabras dormem lá, só que morrem no mato, não tem hoje. Aí botaram apelido, foi boca de barro. Toda vez nós chegamos no tibu, rocão de almeida, aí botaram aqui, aí rocão de almeida, boca de barro. Se a gente tiver de adunhar a rocão de almeida, boca de barro, era suja, era nojenta, porque não tinha rua, era um buraco, cheio de mato, cheio de morro. Não, quando eu cheguei aqui, tinha não. Não tinha, nem tinha nada. Aí quando nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, e aí botaram um poço, mas vieram ali no poço, e abram as cassinas, no cercado, na área baixa, nós fazemos cassina dentro do cercadinho, e hoje tudo é caro. Aí a minha azulinha, nós bebemos, já todos desgotados, aí chove, porque ia montar água, mas vieram, eu tava cassina. Cassina, a gente tem que, porque não era cassina, não é? Aí eu fui carro no poço, aí não é que viram no poço. Não tem essa história, mas não tem que ir pra cá, se não vem pra cá, era uma palina. A gente assim, já não tá menino, aí quando deram, se eu pagar, tudo é isso. Meu nome é Paulo Pintado do Métro, eu tenho 53 anos, desde criança que eu moro aqui, no bairro Boca de Barra. Rapaz, eu achei porque era cheio de buracos, a rua, essa cana de almeida, era esburacado, eu acho que, e murro também, acho que por isso que chama de Boca de Barra. Aqui era só duas, três, umas cinco casas, e uns matos só. E essa rua, cana de almeida aí, que era esburacada, não tinha mais outra coisa, só isso aí, era só o mato. Aqui era, era pacado, é um bairro calmo, poucas pessoas, poucas pessoas, tinha a casa de forno, seu Manuel Fernandes, e tinha a dona Vitorinha, que ela era a devota de São José, o professor, que ele dava bombom para os meninos, troca de castanha, tirado do próprio sítio dele, aí os meninos trocavam castanha, e era uma coisa, tinha a solta do cheiro, que a gente pegava piqui, pegava engar, pegava pitomba, Araçá, Criuli, corria para a Bairro da Dona Lagoa, que tinha lá, é um lugarzinho bom, sempre foi bom o nosso bairro, graças a Deus. Rapaz, daqui tinha o Chico Fernandes, Manoel Fernandes, nós, a dona Vitorinha, o Caroba, nessa, aqui mais perto, mais próximo, e mais pra frente, o final da Egite, a dona Theo, que era a mãe da Dugé, e a casa do, de um senhor, que depois foi do senhor do Dugé, que ainda hoje é da... É, desburacada, a rua toda desburacada, desburacada, que a gente não tinha bicicleta, só andava a pé mesmo, e aí, é ruim é por meio passar, a casa dos buracos, mas, e aí o progresso veio, veio, veio primeiro a terraplanagem, depois veio o calçamento, e hoje tem asfalto na rua. Hoje pouca pessoa, pouca pessoa, que lembra, lembra, assim, quem mora o mais velho aqui, lembra disso aqui, né, os mais velhos do bairro aqui, que tem muita gente que já veio, depois do bairro já construído, já tudo construído. Nós estamos aqui na rua João Simeão, que é paralela à rua Cândido Almeida, cuja tem por trás, que é onde apresenta os vestígios de erosão a meio da elevação, a meio da elevação, o que mostra-se parecido com uma boca de barro. Quem toma distância do local, dessa montanha paralela à rua Cândido Almeida, quem toma distância, para visualizar, principalmente de uma visão mais aérea, aí percebe que houve uma erosão, a meio da elevação montanhosa, deixando a coisa parecer um grande lábio de barro, uma boca, uma grande boca de barro. Então, daí é que vem, se chamava o lugar por esse nome. Aqui, desde menino, que eu observo essa escavação natural, é uma erosão, que deu lugar a essa visualização. Abaixo dessas erosões, aí surgem as povoações, as casas de moradias, elas chegam até perto do que seria o lábio inferior da boca de barro. para se fazer uma foto a nível do chão, não dá certo, não dá para visualizar, teria que ser uma foto aérea, para ficar sobre essas casas, para a gente poder ver melhor toda a extensão da erosão que traz essa denominação. Estamos no alto de uma elevação montanhosa, que nas dependências da antiga fazenda Santa Luís. Aqui do alto, dá para a gente ver a cidade de cima. E olhando ao rumo do bairro Boca de Barro, a gente vê algo que seria a razão do nome que é uma montanha elevada que sobe paralela à rua Cândido Almeida. E assim, a meio da elevação dessa montanha, houve uma erosão que deixou aquele barro avermelhado aparecer como se fossem lábios de uma boca. ali a gente encontra a razão para esse apelido de boca de barro para o lugar. Aqui das dependências, quando não havia habitação, ainda quando não havia esse conjunto jardim-cidade, daqui era só uma solta de pequenas roças, daqui dava para visualizar tudo perfeitamente. agora precisa a gente subir em alta montanha para ver de cima a cidade e poder observar esses detalhes. Eu sou um dos primeiros habitantes do bairro Boca de Barro que antes não tinha nem esse nome, não tinha nem bairro, só tinha a casa do meu pai, do meu avô e de um parente da minha mãe. Tudo ali, já bem aqui próximo à rua Ludiara Raulino. Ou seja, na rua João Simeão, mas aqui nesses sítios de Mangal que a gente ainda encontra bem aqui, um deles pertenciou ao meu pai e do outro lado do outro quarteirão era do meu avô. Então, nesse tempo não tinha habitação. Não tinha bairro Boca de Barro. Aí começou, nesse tempo, quando eu tinha 3 anos foi que o bairro Boca de Barro começou a existir, começou a ter casas. Nesse meio tempo eu já não morei aqui, só retornei quando eu tinha 26. Até bem pouco anos atrás, antes de ter a unidade escolar Maria Dual Barbosa, antes de ter a unidade escolar Maria Dual Barbosa ali, descendo mais para o bairro, mas era um grotão imenso, porque havia um grande grotão que eu trabalhava no rádio nesse tempo e eu até denunciei que havia esse grotão, mas a administração municipal que era do doutor Zé Gil Barbosa resolveu fazer a rua, tampou tudo, calçou e ainda fez o colégio, né? Aí ficou diferente, mas ali era só um grotão descendo ali, aquela rampa que vai a fundo do bairro Boca de Barro, que vai ao rumo do alto do frango. O grotão era casa de um lado e outro e a dificuldade de andar nos acessos, os íngremes, tinha de todo jeito. Era um grotão profundo, mais de dois metros de profundidade. Como se fosse assim, o que chamam aí, que agora inventaram de chamar toda coisa de cratera, né? Tinha água nem energia própria, não só algum poço mesmo que tinha água, só algum poço. Água pública só veio a existir depois por agências da associação de moradores. Sim, na época do colégio foi esse avanço que houve, foi a construção do colégio que tem um poço que abastece toda a comunidade, comunidade do bairro. Isso é verdadeiro. Boca de Barro desenvolveu. Sensacular da fazenda Santa Luís ali, a gente percebe melhor quando não tem essas casas, né? Quando não tinha. a gente percebia. Agora tem as casas que não permitem que a gente veja dessa posição do chão. Dali é melhor a tomada da dali. Daqui fica comprometido por causa da construção aí. A tomada de lá é melhor. Estamos querendo mostrar qual é a origem desse nome Boca de Barro. Nós acreditamos que é o morro que é ele é derrubado, ele é caído uma parte que desceu a boca de barro ali no meio da montanha. A gente olhando por lá a gente vê. Mas com essas casas aí...